Com um design diferenciado, o Split Midea Luna chegou para ser o condicionador de ar mais compacto do mercado na categoria. Com baixo nível de ruído, o condicionador de ar Midea Luna elimina odores e captura poeira, fungos, micróbios e bactérias, prevenindo reações alérgicas, pois utiliza o sistema de filtragem sofisticado 3M-REF, com alto poder de esterilização. Sua evaporadora possui display com LED para indicar a temperatura. Reinicialização automática. Memoriza a configuração anterior para reinicializar com a mesma. Modo Sleeping. Regula a temperatura durante o sono por até 7 horas. Timer. Horário fixo para ligar e desligar. Turbo. Fazendo com que o compressor trabalhe mais para chegar mais rápido à temperatura desejada. E a função Auto Clean, que faz a higienização da evaporadora de forma automática. Com a qualidade reconhecida, inteligência acompanhada de tecnologia e design inovador, o Split Midea Luna proporciona manuseio mais prático, contribuindo por um ambiente saudável, melhor para você e sua família. Multiar. A sua loja de ar-condicionado na internet. Massage.